Então, cá estamos nós, Nate. Noite de estreia. Porquê que isto acontece? Tenho as minhas suspeitas. Há algum tempo que eu quero perguntar-te uma coisa. Nate, sinto-me lisonjeada, mas não posso alimentar nada entre nós, porque não temos nada a ver. Sim, dá. Ainda bem que precisa... Espera, o quê? Tibi, tu és muito gira a isso, mas tu não fazes o meu género. Eu gosto de miúdas que estejam no teatro. Estou literalmente na peça. Desculpa, não terminei. Eu gosto de miúdas que estão no teatro e que saibam representar. Uau! Se bem me lembro, disseste que eu era a protagonista perfeita. E disse, não podias desistir e colocar a peça em risco. E assim não conseguiria beijar a Alison e roubá-la ao Max. E queria perguntar-te qual é o spray diálido que devo usar. Lima aumenta. Vou usar os dois. Vai ser um longo beijo.